Hein recebeu um bolo de dinheiro como presente de aniversário e não consegue esconder sua felicidade o cantor e ator Hein, é casado com a atriz Kim Taihe, recebeu um presente especial de dinheiro em seu aniversário. Hein publicou várias fotos em suas redes sociais com a legenda, Uau Corações Negros Obrigado pelos Desejos Antecipados de Aniversário. Confira o bom trabalho a ponto em uma das fotos, Hein pode ser visto segurando balões em uma mão e um bolo em forma de globo terrestre na outra, com as palavras Amaki Iti Hein e escritas em cima. Hein nasceu em 25 de junho de 1982 e está comemorando seu aniversário alguns dias antes. Enquanto isso, em outra foto, Hein abraça um grande maço de dinheiro e mostra um sorriso radiante. Não se sabe a quantia exata, mas o maço de dinheiro era quase do tamanho do corpo de Hein. Ao verem as fotos, internautas da Coreia e de outros lugares também expressaram seus parabéns por meio de comentários. Enquanto isso, a atriz Kim Tai He, que é casada com Hein, está aparecendo. No drama Lies Hiden e My Garden.